E, impossível não começar por esse ponto, a estarrecedora extensão e profundidade da corrupção e dos desmandos no Brasil. A verdade é que a sociedade brasileira foi tomada por uma certa surpresa com a extensão e profundidade do fenômeno da corrupção no Brasil. Tão significativo que acho até que produziu um abalo na autoestima do povo brasileiro. As pessoas estão acabrunhadas, as pessoas andam entristecidas com o que ficaram sabendo. Nós nos descobrimos subitamente, essa é a triste verdade, como uma república de bananas, onde coisas pavorosas aconteciam. Uma república de bananas devastada pela desonestidade e pela incorreção. não há espaço na vida brasileira em que se olhe hoje, em que não haja alguma coisa errada acontecendo. Você destampa e elas saltam. A Petrobras, nos fundos de pensão, no BNDES, na Caixa Econômica, para alguns virou um modo de vida e para outros um modo de fazer negócios. O que é mais triste nessa história é que não foram desvios individuais, desvios pontuais. havia uma institucionalização ampla das coisas erradas. Era uma institucionalização partidarizada, democraticamente partidarizada. e, portanto, nós estamos passando ainda por um sentimento difícil de superar de uma certa derrota da cidadania, de uma certa derrota dos homens de bem, uma certa sensação de que o crime compensa e o mal venceu. Esta é a sensação ainda generalizada na sociedade brasileira. E, nesse momento, eu acho que nós ainda estamos divididos entre os que querem aproveitar este momento para fazer um outro país e mudar o patamar ético do país. Esse é um grupo. Há o grupo dos que querem livrar a própria cara e há os grupos dos que gostariam que tudo continuasse como sempre foi, como sempre tem sido, talvez, há 500 anos. Portanto, eu gostaria de me dirigir particularmente aos que estão no primeiro grupo, aqueles que acham que nós não podemos desperdiçar esta oportunidade para tentarmos fazer um novo país. dentro da Constituição, dentro da legislação, sem arroubos punitivos, sem vingadores mascarados, mas com a seriedade mínima e indispensável para nós superarmos, eu diria, essa quadra relativamente trágica da vida brasileira. Eu gostaria de dizer, para que não haja nenhuma dúvida, que eu não acho que se faça um país com direito penal e punições indiscriminadas. Um país se faz, em primeiro lugar, com educação de qualidade desde a pré-escola, que faça com que todos sejam incluídos e tenham a oportunidade de terem igualdade no início da vida. não consigo imaginar nada mais importante do que educação pública de qualidade da pré-escola até o final do ensino médio. Em segundo lugar, eu acho que se faz um país é com distribuição adequada de renda e de poder que inclua as pessoas e faça com que todos sejam verdadeiramente livres e iguais. E, em terceiro lugar, eu acho que se faz um país é com um debate público democrático, vigoroso e aberto, pensando as soluções brasileiras, um pouco o que estamos nós fazendo aqui agora. E, portanto, por achar que um país se faz com educação, distribuição adequada de rendas e com um debate público democrático de qualidade, eu acho que o direito penal está longe de figurar no topo das prioridades na construção de um país justo, fraterno e solidário. Talvez por isso mesmo ele tenha sido tão negligenciado no Brasil. Mas a verdade, a dura verdade para a condição humana é que o bem ele ainda precisa e talvez precisará ainda por um bom tempo de um estímulo externo. E, portanto, a ética e o ideal de vida boa precisa de algum tipo de motivação e muitas vezes essa motivação terá que vir de um direito penal minimamente sério, capaz de funcionar como prevenção geral para o tipo de delinquência que se criou no Brasil. Na verdade, foi a ausência de um direito penal minimamente efetivo que criou um país cheio de ricos delinquentes que não temem nada. Criamos um país em que as pessoas são honestas ou não honestas se quiserem ou se não quiserem, porque não há nenhuma resposta efetiva e adequada por parte do sistema punitivo. E isso vale especialmente para a criminalidade do colarinho branco. Nós criamos um sistema punitivo que só é capaz de punir pobres, que só é capaz de punir pessoas que estão abaixo de uma determinada faixa de renda. 30% da população carcerária no Brasil está presa por delitos associados a drogas. E menos de 1% da população carcerária é composta por criminosos do colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Esses não frequentam o sistema penitenciário brasileiro. Portanto, nós, um pouco em razão de uma tradição autoritária e truculenta no Brasil, passamos a ver o direito penal como algo desprezível. E hoje nós nos demos conta de que, por não desempenhar um mínimo papel relevante na prevenção geral, no desestímulo à criminalidade, nós criamos este país do qual nós queremos nos livrar. Este país em que o crime muitas vezes compensa e se tem a sensação de que o mal vence no final. Eu estou falando com uma certa dureza, até diferente do meu modo de ser, mas a gente na vida precisa ser severo no diagnóstico, a gente deve ser otimista na ação, mas a gente precisa ser severo no diagnóstico. E o diagnóstico da situação brasileira, eu acho que é esse que eu estou fazendo. Uma corrupção que se generalizou e virou meio de vida para muitos e modo de fazer negócio para outros tantos. Como é que nós saímos deste ambiente deformado em que ainda estamos nos debatendo? Como é que nós enfrentamos a corrupção dentro do quadro da legalidade constitucional e do devido processo legal sem arroubos punitivos e sem um uso político discursivo da Constituição? Porque essa tem sido a prática brasileira em que a corrupção é um discurso para desqualificar o adversário, para eventualmente perseguir politicamente o adversário e não como algo a ser combatido com o direito e com a punição adequada que seja efetivamente capaz de desestimular a prática desse tipo de comportamento. Portanto, desde a formação da UDN, desde a eleição de Jânio Quadros, desde o golpe de 64, a corrupção sempre foi um discurso no Brasil. O combate à corrupção sempre foi um discurso, um discurso autoritário e um discurso que não resultava em nenhuma consequência prática. É esta a mudança que nós estamos promovendo no Brasil. A corrupção deixar, ou o combate à corrupção deixar de ser um discurso político vazio ou desqualificador do outro para ser um comportamento das instituições adequadas capazes de punir proporcionalmente aqueles que encorreram nessas condutas. E, para isso, nós estamos vivendo um momento que, apesar de tudo, é positivo de mudança de atitude, de mudança de legislação e de mudança de jurisprudência. A mudança de atitude tanto da sociedade quanto do poder judiciário tem como marco emblemático, como eu ver, a ação penal 470, o Mensalão, em que, pela primeira vez, pessoas do alto escalão da vida pública ou da iniciativa privada foram efetivamente punidas por crimes que, tradicionalmente, não se puniam no Brasil. Corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas e assim vai. A sociedade cobrou e o Supremo foi capaz de atender a esta demanda social. Na esteira das condenações do Mensalão vem a operação Lava Jato, agora já não mais no Supremo, conduzida, sobretudo, pela 13ª Vara Criminal de Curitiba, com um grupo de procuradores da República e de autoridades policiais e começam a mudar a cultura de que rico no Brasil não pode ser punido, que era uma cultura entranhada, uma cultura de classe, uma proteção ideológica dos iguais e o judiciário tinha muita dificuldade de punir acima de um determinado patamar de renda, de punir os iguais, de punir os que frequentavam os mesmos salões. Portanto, esta mudança de atitude não deixa de ser um esforço de proclamação da República para se estabelecer que o direito vale para todos, inclusive para os criminosos ricos, tal como tem valido para os criminosos mais pobres. Portanto, há uma mudança de paradigma, de atitude da sociedade e do poder judiciário e, naturalmente, para se mudarem paradigmas, muitas vezes não é possível fazer mais do mesmo. A segunda grande mudança tem sido na legislação. Lentamente, mas progressivamente, a legislação passou a prever penas mais rigorosas para a corrupção ativa e para a corrupção passiva. Foi editada a lei que pune a lavagem de dinheiro. Foi disciplinada mais recentemente, de maneira mais acurada, a colaboração. Foi editada a lei anticorrupção. Foi aprovada a lei da ficha limpa. este avanço singelo que é pessoas condenadas em segundo grau não podem se candidatar a cargos eletivos. A política não pode ser o refúgio de gente condenada. A política tem que ser um espaço de idealismo e de patriotismo motivada pelo interesse público e não um espaço onde as pessoas vão para se sentirem mais protegidas contra o alcance da justiça. Portanto, evidentemente, a lei da ficha limpa foi um avanço. Quem está condenado em segundo grau por crimes graves não pode ser representante do povo. É claro que há muita reação contra. Paciência. Nós não somos atrasados por acaso. Nós somos atrasados porque o atraso é bem defendido. Mas, mesmo assim, é preciso empurrar a história e superar essas resistências para fazer com que ela possa avançar. E a terceira grande mudança que influencia esse momento brasileiro positivamente é a mudança na jurisprudência. Porque a própria jurisprudência tinha uma prática tradicional de tolerância, de leniência em relação à criminalidade do andar de cima. E, progressivamente, tem sido mudada a jurisprudência a começar por este ponto controvertido, mas excessivamente óbvio, que é a possibilidade da execução penal depois do segundo grau. Nenhum país do mundo exige mais do que um segundo grau de jurisdição para o início da condenação penal. O que nós tínhamos era um sistema em que passava-se um espaço de tempo tão longo entre a condenação e a efetivação do cumprimento da pena que não havia nenhum tipo de satisfação social e a sociedade tinha absoluta descrença no sistema de justiça. E eu tenho dito aos advogados, meus amigos, eu fui advogado por mais de 30 anos, com muito empenho, com muito orgulho, tenho muitos amigos. Eles andam me olhando meio torto ultimamente, mas tenho muitos amigos e tenho dito a eles, porque eu acredito nisso, um sistema de justiça desmoralizado não serve para o judiciário, não serve para a sociedade e tampouco serve para a advocacia. Um sistema com um mínimo de seriedade é bom para a advocacia. Era triste o papel de ver advogados de primeira linha interpondo por dever de ofício recurso descabido atrás de recurso descabido. Ninguém pode ser condenado nessa vida pelo sistema a ser chicanista. Mas, evidentemente, se o sistema permitia, o papel do advogado era manter o seu cliente fora da cadeia. E, portanto, ele tinha que se sujeitar a este papel de interpor uma dezena, duas dezenas, três dezenas de recursos. Não é que fosse ruim, era ridículo. E o constrangimento de qualquer pessoa civilizada que viaje pelo mundo para explicar como funciona o sistema brasileiro. E que, depois da condenação em segundo grau, ainda tinha um ajuizamento de recurso especial que podia não ser admitido, depois vinha um agravo de instrumento e depois vinha mantida a decisão um agravo regimental, depois vinha embargos de declaração, depois vinha embargos de divergência, depois vinha embargos de declaração nos embargos de divergência, aí depois começava tudo de novo no recurso extraordinário. O sistema era indefensável e, portanto, eu acho que, em boa hora, o Supremo modificou. Eu sei que há muito choro e ranger de dentes, mas é porque nós estamos mudando o país e mudando para melhor. e alguém está perdendo, evidentemente. E quem perde não celebra a derrota. Portanto, é compreensível a reação, mas ela não deve nos deter no sentido de empurrar a história para fazer um país melhor. as outras mudanças de linha jurisprudencial que eu falo muito brevemente para seguir adiante. A exigência da devolução de dinheiro por quem cometeu crime de peculato para poder progredir de regime imposta pelo Supremo. a exigência do pagamento prévio da multa para poder progredir de regime. O Supremo vai julgar esta semana uma decisão minha estabelecendo que a prioridade na execução da multa penal é do Ministério Público, porque aquilo é uma pena, aquilo não é uma dívida ativa para entrar no bolo da cobrança. Esta semana está pautado. A questão do financiamento de campanha uma decisão extremamente moralizadora, é claro que há muita reação contra. É compreensível. De novo, nós não somos atrasados por acaso, somos atrasados porque o atraso é bem defendido. A questão do financiamento eleitoral por empresa, tal como eu a compreendo, se a empresa pode ou não participar do financiamento eleitoral é uma questão política, para ser sincero aos senhores. Eu até não tenho simpatia, mas essa é uma decisão política do Congresso. Mas quando o Supremo decidiu intervir, declarando inconstitucional a lei do financiamento eleitoral por empresa, nós tínhamos um sistema em que a empresa podia tomar dinheiro emprestado no BNDES e financiar a campanha. Ou seja, usava o dinheiro do povo brasileiro para financiar o candidato à sua escolha, o que é uma imoralidade. A empresa podia financiar a campanha e depois ser contratada pela administração do candidato que ela ajudou a eleger, de modo que o favor privado, que era a doação de campanha, era paga com o dinheiro público, que era o contrato administrativo, outra imoralidade. Ou, a lei não restringia que a mesma empresa apoiasse os três candidatos. Então, a mesma empresa doava dinheiro para a candidata Dilma, para o candidato Aeste e para a candidata Marina. Como pode? Isso, evidentemente, não é exercício de direito político para quem acha que empresa tem direito político. Se doou para os três, ou foi achacada, ou está comprando favor futuro. Qualquer uma das duas possibilidades é péssima. Portanto, também esta mudança de jurisprudência contribui para a moralização. Não é moralização no sentido moralista, é moralização no sentido de valorizar as pessoas de bem, as pessoas que se comportam eticamente e honestamente. Para deixar claro, e aqui encerrando esse tópico, ninguém, nem o Supremo, nem o Ministério Público, eu estou convencido, nem a Polícia Federal, ninguém deseja um Estado policial. Nós desejamos um Estado democrático, com devido processo legal, direito de defesa, direito ao recurso compatível. O que nós não desejamos é este processo de faz de conta, que não termina nunca e é feito para não terminar, para que o crime compense. Portanto, todos nós somos contra o Estado policial, nós somos a favor de um Estado democrático de justiça. Mas uma sociedade justa não pode conviver com a empresa que ganha a licitação porque pagou propina para o administrador. Isso não é um Estado policial punir isso, isso é um Estado de justiça. Não é Estado policial punir o banqueiro que tem lucro no mercado financeiro porque paga propina para ter inside trading, inside information. Não é Estado policial punir o dirigente do fundo de pensão de empresa estatal que investe dinheiro em projetos inviáveis porque está levando um troco. Portanto, este país não é um país justo, é um país desonesto e triste e, portanto, combater esse país não é criar um Estado policial, é tentar criar um Estado de justiça sempre dentro da Constituição e das leis. Portanto, e terminando essa parte e a segunda eu serei breve, é importante dizer, como assinalava o procurador-geral Rodrigo Janot da tribuna, que é preciso estar atento porque há militantes em toda parte do abafo. Eu não estou dizendo que seja a cultura oficial, eu não estou dizendo que seja o sentimento dominante, mas há uma certa mentalidade se disseminando de que o problema é a corrupção dos outros, o problema é a corrupção dos que eu não gosto e que agora que já me livrei, entre aspas, da corrupção dos que eu não gostava, nós vamos fazer uma composição geral. corrupção não tem partido, corrupção não tem ideologia, não tem corrupção do PT, do PSDB, do PMDB, do PP, a corrupção é corrupção ponto e ela é um mal em si e, portanto, ela não deve ser politizada. Não dá para achar que a corrupção dos outros é grave, mas a daqueles que eu gosto não tem problema, porque aí não é combate à corrupção, aí é a reserva de mercado. É outra coisa. Portanto, nós não podemos deixar que o combate à corrupção volte a ser retórico para ser mais uma questão de reserva de mercado do que de decência propriamente dita. Portanto, é preciso estar atento para que o filme não passe a ser o vilão perseguindo o mocinho e que o mal possa vencer no final. O grande problema da corrupção é que ela recompensa os piores. A jornalista Miriam Leitão, no livro dela, História do Brasil, ela dá um exemplo que eu acho extremamente emblemático. Imaginem uma empreiteira. A empreiteira tem dois servidores. Um conseguiu conceber um mecanismo que barateia significativamente o custo da obra pública. E o outro servidor da mesma empresa, ele tem relações no governo com o administrador que paga qualquer preço, desde que ele leve uma vantagem. neste país que nós havíamos criado, o segundo é muito mais valorizado do que o primeiro. O que tem acesso à vantagem indevida é mais valorizado do que o que consegue efetivamente reduzir o custo. Portanto, nós acabamos criando um país, aí a frase é minha e não dela, em que ser esperto é melhor do que ser bom. esse não é o país que a gente quer viver, menos ainda o país que a gente quer deixar para os nossos filhos. Portanto, essa é uma análise dura, mas acho que verdadeira desse momento que nós ainda estamos vivendo no Brasil, que é um momento um pouco como uma cena de um filme do Woody Allen, chamado Match Point, para quem assistiu, que o filme começa com uma bola de tênis que bate na faixa da rede e ela sobe e você por alguns segundos não sabe de que lado que a bola vai cair. Acho que é esse, e depois esta cena é decisiva para o final do filme. Nós ainda estamos nesse momento. A bola pode cair do lado em que nós vamos fazer um novo país ou ela pode cair do lado em que tudo ficará muito parecido com o que sempre foi. De que o crime compensa e o mal venceu. Esta é a sensação ainda generalizada na sociedade brasileira. E, nesse momento, eu acho que nós ainda estamos divididos entre os que querem aproveitar este momento para fazer um outro país e mudar o patamar ético do país. Esse é um grupo. Há o grupo dos que querem livrar a própria cara e há os grupos dos que gostariam que tudo continuasse como sempre foi, como sempre tem sido, talvez, há 500 anos. Portanto, eu gostaria de me dirigir particularmente aos que estão no primeiro o que ficaram sabendo. Nós nos descobrimos subitamente, essa é a triste verdade, como uma república de bananas, onde coisas pavorosas aconteciam, uma república de bananas devastada pela desonestidade e pela incorreção. Não há espaço na vida brasileira em que se olhe hoje, em que não haja alguma coisa errada acontecendo, você destampa e elas saltam a Petrobras, nos fundos de pensão, no PNDES, a Caixa Econômica. Para alguns, virou um modo de vida e para outro, aqueles que acham que nós não podemos desperdiçar esta oportunidade para tentarmos fazer um novo país dentro da Constituição, dentro da legislação, sem arrobos punitivos, sem vingadores mascarados, mas com a seriedade mínima indispensável para nós superarmos, eu diria, essa quadra relativamente trágica da vida brasileira. eu gostaria de dizer para que não haja nenhuma dúvida que eu não acho que se faça um país com direito penal e punições indiscriminadas. Um país se faz um modo de fazer negócios. O que é mais triste nessa história é que não foram desvios individuais, desvios pontuais, havia uma institucionalização ampla das coisas erradas. Era uma institucionalização partidarizada, democraticamente partidarizada e, portanto, nós estamos passando ainda por um sentimento difícil de superar, de uma certa derrota da cidadania, de uma certa derrota dos homens de bem, uma certa sensação e, impossível não começar por esse ponto, a estarrecedora extensão e profundidade da corrupção e dos desmandos no Brasil. A verdade é que a sociedade brasileira foi tomada por uma certa surpresa com a extensão e profundidade do fenômeno da corrupção no Brasil. Tão significativo que acho até que produziu um abalo na autoestima do povo brasileiro. As pessoas estão acabrunhadas, as pessoas andam entristecidas com o